Tô abraçado, beijado Se faz flutuar Tirava a mão do bolso e enfiava a mão Suas vidas Acha que eu progrido? Graças às denúncias da Oi, o Brasil acordou O amigo pode fazer o gol do título e virar um herói Sou guerreiro Vai lá, anuncia no globo Uma lagartixa Lagartixa Você vai comer esse queijo? É, vou esquina e vai Atacar! Atacar! Atacar!